Fala galera, beleza? Olha que a parada tá ficando séria aqui, meu irmão. Olha só! A unboxing de hoje é muito especial aqui pro canal TV Pulsatio. Então galera, como vocês estão vendo aqui, uma caixa muito grande, o unboxing promete hoje. Vai ser grandão e nada mais nada menos que é uma cadeira gamer pra gente poder imitar agora jogando BF, FIFA 17, 18 quando a gente tiver dinheiro. Player on the Old Battlegrounds também vai estar chegando no canal agora no mês de fevereiro. Se der certo, até janeiro a gente vai. Então bora começar a brincar aqui, meus amigos. Bora descascar aqui o quiabo. Então tá, bora abrir, bora ver qual é o papo aqui agora. Tompe. Eita, nós. Eandro, eu acho que eu furei a cadeira. Ah, ainda bem não, tem outra camada aqui. Tá bem resistente essa porra. Oh, 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 oh. Cheirinho de novo. Vou guardar aqui pra não acontecer nenhum acidente, né? É igual. Já, já a gente abre. Vou deixar aqui do lado. Que isso? Lixo. Mano, é insano o bagulho, mano. Primeiro braço, vamos separar aqui do lado. Eita. Segundo braço da cadeira. Já vi que vai ser um vídeo trabalhoso. Vamos ter que terceirizar essa função aqui. Dixo. Eita, o bagulho pesa, meu Deus. Meu Deus. É muito grande, João. Android é grande. Vou olhar se eu parar aqui pra gente ver o que é isso. O encosto, João. Vamos tirar esse encosto, bora. Tá na hora. Aqui, ó. Vamos deixar aqui. Cadeira bonita. E? 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 Outro encosto que a gente vai ver. Bom, tiramos o brinquedo da caixa. A parte mais legal. Agora a gente vai mostrar um pouquinho de cada. Parte separada. E depois a gente vai tentar montar ela pra ver se vai dar certo essa cadeira. Então, essa caixa veio dentro da caixa maior da cadeira. Bora ver o que que tem dentro dela. Corta aqui pra mim, meu irmão. Não, aí a gente pergunta. Toma, toma, toma. Eita. Bora ver se vai abrir. Olha. Caramba, tem mais coisa aqui, bicho. Pensei que era... Olha só. Bom, tem o manual. Que a gente vai precisar bastante agora. Vamos guardar. Toma, gente. Bem difícil. Vamos guardar. Um, duas... Eita, três... Quatro peças que eu não lembro o que são na cadeira montada. Ô, que merda. Tá aberto, hein, amigos. Aqui um bando de ferramentas. Olha lá. Difícil a vida, sim. Ô, caramba. Tá cheio de coisa aqui, velho. Aqui. Então, vocês estão vendo aqui, de fato, a gente vai montar essa cadeira. Eu espero que a gente consiga. Eu espero não cair depois jogando videogame. E aqui é patins. Não, são as rodinhas da cadeira. Até isso a gente vai ter que montar. Pô, podia vir junto logo, né? Guardado, caramba. Então tá. Tudo isso veio aqui dentro dessa caixa menor. A gente já tirou as peças maiores da cadeira. E... Partiu montar. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Pois é muito importante para a maior ideia do nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva. E partiu jogar com a nossa nova cadeira gamer. Um beijão, valeu e tchau.